Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Texas E a gente vai fazer um tour Em Dallas, no Texas E a gente vai fazer um tour pela Michaels daqui A gente chama a Michaels lá de Orlando E hoje a gente vem aqui na do Texas Pra ver o que que tem Tipo, coisas mais diferentes O que que vai ter de slime? Tem umas boias, ele é muito legal Olha essas florzinhas Tem várias coisas do 4 de julho Porque 4 de julho é a independência dos Estados Unidos Ai que bonitinha A gente vai procurar as coisas de slime Glitter, cola Pra ver se tem algumas coisas novas Olha só, ele tem tinta A gente vai procurar E depois a gente mostra pra vocês Com mais detalhes Essa daqui é a parte kids Aqui tem várias putties Olha só que legal Vários negocinhos pra poder fazer Buddy também Vamos ver o que mais que tem aqui Ai eu amo essa daqui Gente Só que eu descobri uma coisa Ela seca Ela seca rápido É porque ela não fecha direito Então mesmo você deixando ela fechada Bonitinho Ela vai secar É clay Gente, olha só Essa daqui é uma clay Ah, mas ela é durão Não, essa daqui é outra Se vocês quiserem que a gente teste Essa clay aqui Deixa aí nos comentários Ou se não Lá na comunidade do Youtube E deixa muito like também Nesse vídeo, hein Que legal O que que é isso? É Marker É Canetinha Olha os squishes Meu Deus Esse é muito bom Calma Eu vi aqui Popsocket Um popsocket Só que não tem muito Isso tá de promoção Aqui tem Mortal Magic E é By Wang É um 50% de desconto E Isso aqui É glue É cola colorida Da Crayola Que legal Vamos ver se a gente acha Cola e glitter Né, mãe? Vamos ver se a gente acha Cola e glitter Ah, deve ter, né? Ó, tem a cola transparente Da The Reese Será que tem a clay Transparente? Tinta Olha que tem LOL Mais tinta Essa aqui é uma tinta bem pequena, né, gente Olha só Esse aqui é muito legalzinho Pra fazer charms Olha Muito fofo Aqui tem glitter A mãe falou Uau É bem parecido com o de lá É Olha Esse glitter Que lindo Olha só, gente Esse glitter Que maravilhoso A gente se esqueceu de pegar um carrinho Mas olha só que lindos Eu vou lá pegar um carrinho, gente Gente Olha esses glitters Que lindo Olha Esse Lá em Orlando não tem esse A gente nunca viu esses glitters Ai, não Mamãe falou pra mim não empolgar em Michaels Mas assim, gente Não dá pra não empolgar em Michaels E depois E depois eu quero ver os glitters Da Recollection Porque Recollection Muito boa Tinta Ah, vou mostrar a boia pra vocês Calma aí Porque eu preciso pegar um carrinho antes Tinha Porque eu me vou não empolgar, ó Cola Elmers aqui R$14,99 Lá é R$13,99 Eu amo essas coisinhas aqui, ó Essas aqui são R$0,99 Olha, carimbo Tinta E olha só as boias que eu falei Tem 50% de desconto na segunda boia Olha que linda Olha essa Unicórnio Dinossauro Flamingo Aqui tem umas menorzinhas Sereia Ai, que bonitinha de Lama Muito fofo Ai, eu também amo aqui O meu problema é que eu amo uma loja inteira Então, tipo Que fofinho esses copos E que tem coisas pra fazer slime Calma aí Olha os copos, que fofos E olha só Pra fazer kits Pra fazer slime Tem party boa Nossa, gente Essas cores aqui são maravilhosas Ontem a gente comprou essa daqui Lá no Walmart Que era a única que a gente não tinha Dessa coleção nova Das cores da Nickelodeon Mas olha essa Olha que legal Vem três cores Nunca tinha visto essa Essa daqui é metálica E essa daqui é de glitter E essas aqui São muito boas também R$9,99 Vou ver aqui Porque eu achei esses negocinhos Acho que é Não sei o que é Vamos ver Acho que é tinta Corante É, acho que é corante É, corante Não quero corante, não Eu quero pão metálico e essência Vamos ver se a gente acha essência Aqui, essência Gente, essência aqui não é tão caro Lá é mais caro Ó Aqui tem corante E aqui tem essência Eu quero uma de morango Eu quero uma de morango Essa aqui de morango Que delícia de cheiro É, eu vou pegar só uma de morango mesmo Porque assim A maioria das minhas slimes são rosas Mas olha só que legal também O problema é que esse aqui é em gel Esse aqui é igual esse, ó Eu não gosto desse corante Eu gosto de corante assim Ou se não tinta Olha, glicerina, gente Aqui o pessoal usa Pra poder derreter a slime Quando eles vão fazer um makeover Mais cheirinhos Mas acho que esse daqui já tá bom, né Deixa eu ir Em outros lugares Ai, preciso achar aquele glitter De novo Que lá em Orlando Não tem Ali, olha Cola Vamos ver se tem colas Novas aqui Porque a Elmers lançou cola nova Mas eu não tô achando Olha só Essa colasso escura Que linda Preta Laranja Essas aqui todas a gente já tem Olha as potinhas Vamos ver aqui os glitters Gente, eu não tô achando os glitters Me ajuda Aqui Olha esse Quero do mais fininho, ó Só que ele é meio caro Deixa eu pegar só esse É Ele é R$9,99, gente Mas olha esse azul Esse aqui Gente, nem parece que tem glitter aqui Calma aí Olha isso Parece que não tem nada Mas esse é o único Bem fininho que tem Ah não, tem esse branco Aqui também, olha Parece que não tem nada Vovó tem muita coisa boa Vovó de cerca Olha esses glitters Olha aqui Lá em Orlando não tem desses Olha que lindo Deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui Olha essas estrelinhas Olha que lindo Deixa eu ver aqui mais coisa Eu quero miçanguinhas Não sei onde tá as miçanguinhas Olha só essas tintas aqui da Crayola Onde a gente tinha visto mais coisa? Aqui as miçanguinhas Olha, calma aí Essas aqui são maravilhosas Eu amo essas Mas eu tô querendo essas aqui Olha Acho que eu quero uma de cada Porque elas são muito lindas E eu tô com uma Crayer Slime no Motorhome Que meus amigos Ela tá muito boa Então É, acho que daqui é só isso mesmo Gente, olha que bonitinho Essas casinhas aqui, ó É pro passarinho Mas eu quero botar na minha mesa Ai, que fofo Olha essa Olha essa Olha essa também Que linda E elas tão 70% Oi? Gente, tá com 70% de desconto Quanto que é um negocinho desse? É uma lavinha Ó, 25 dólares Com 70% Gente, de verdade Eu tô chocada Eu tô chocada E um pouquinho sem acreditar Acho que não tá certo, não Gente, não Não, 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 não Calma, calma Calma Essas casinhas aqui Elas saem por 7,50 Ó, olha o Summer Decor Com 60% E ela é 20 Vai sair um 7 Um pouquinho também Tipo, menos de 10 dólares É muito barato Assim, tão bonitinhos Eu quero todos Eu peguei esse tanto de coisa aqui Mas eu não podia até pegar É, a gente veio aqui mesmo Pra achar um furador Pra gente poder cortar a logo Nossa logo Que a gente fez no papel adesivo Pra gente cortar ela E depois grudar Na tampa dos potinhos Com slime A gente vai dar pra alguns youtubers daqui Só que, gente Eu não tô achando um furador Agora ela foi embora E eu não sei cadê Aqui, ó Deve dar pra ler, ó Glitter, Wiggly Eyes Vamos, storage Obrigado De lá tem pra ler Do que tem Do que também tem Calma aí Que eu acho que eu vou achar Achei, gente Só que tem gente ali O que que aconteceu? Esse daqui É um tamanho E esse daqui é outro tamanho Só que esse daqui é muito grande Esse aqui é muito pequeno E só existem esses tamanhos Tipo assim No mundo Vai existir esses tamanhos Não tem um que é entre os dois Então Gente, o que que a gente vai fazer? Talvez a gente leve o maior E aí depois, tipo Dar uma recortada assim Em volta Eu não sei Mas É, gente Tem alguns probleminhas Às vezes Então, pessoal Esse foi o vídeo Comprinhas estão aqui dentro Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o gostei Se inscrever no canal Aqui embaixo Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau